A gente começa o nosso programa agora, gente, no clima de generosidade. Olha que história mais linda e emocionante. Uma idosa de 92 anos, isso mesmo, uma idosa de 92 anos, tá? Ela fez uma doação bilionária para uma faculdade de Nova York, onde já foi professora. Ela fez uma doação para o curso de medicina. Na verdade, o curso de medicina acabou sendo contemplado diante dessa doação. Fiquei pensando, né? Podia achar uma pessoa dessa generosidade aqui pertinho da gente também, né? Olha só esse VT que a gente traz aqui no início do programa para você. Ruth Goldsman tem 93 anos e por décadas trabalhou como professora nessa faculdade de medicina no Bronx, distrito mais pobre de Nova York. A universidade é privada e a matrícula anual beira os 60 mil dólares, o equivalente a quase 300 mil reais. Mas, a partir de agosto, quando começa o próximo ano letivo, os alunos não precisarão mais colocar a mão no bolso. Ruth Goldsman doou um bilhão de dólares à faculdade, cerca de cinco bilhões de reais, para cobrir os custos de todos os estudantes. O anúncio pegou os alunos de surpresa. Essa é uma das maiores doações na história dos Estados Unidos, voltada a uma instituição de ensino local. Ruth Goldsman está aposentada das salas de aula, mas segue no cotidiano da Universidade do Bronx. Ela preside o conselho da instituição. A fortuna doada pela ex-professora veio de uma herança deixada pelo marido, que morreu em 2022. David Goldsman administrava fundos de investimentos e era um dos melhores amigos de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Ruth Goldsman ficou nacionalmente conhecida por seus estudos sobre dificuldades em aprendizagem em crianças e adultos. As pesquisas ajudaram no avanço de políticas públicas focadas para esses grupos. Ações de filantropia, como a da ex-professora, são comuns por aqui. No ano passado, mais de 25 bilhões de dólares, quase 124 bilhões de reais, foram doados por filantropos famosos, como Bill e Melinda Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Mackenzie Scott. O coração aberto é um gesto nobre para todos e dá um bom abatimento no imposto de renda.